Enquanto o capim no mato na frente de casa, seu Ivo sonha. É pelo menos um lazer aqui, né? Pelo menos, para os meninos, nós mesmos, brincar, né? Podia zelar isso aqui, pôr uns bancos, limpar isso aqui, fazer um concreto aqui, né? Mas enquanto espera a prefeitura para fazer a roçagem ideal e construir tudo o que ele sonha, na área que fica entre as ruas Olímpia, Curitiba, Olinda e Apucarana, no Jardim Marista em Trindade, as casas ao redor recebem outros tipos de visitantes. Rato barata, escorpião. Marciel também faz parte dos vizinhos que tentam dar um jeito no mato, mas ninguém vence, principalmente na época da chuva. A gente tenta aqui entre os vizinhos, tá limpando aqui de frente as casas da gente, né? Para facilitar para as crianças, poder estar brincando. E assim, a gente gostaria muito de ver isso aqui bem arrumado, né? O campo de futebol é o único lazer. Mesmo assim, é o popular terrão, como eles dizem aqui. Totalmente improvisado. A gente gosta também de jogar bola e do jeito que está, infelizmente, não dá, né? E com a área cheia de mato, muita gente de outros bairros acha que pode piorar a situação jogando mais lixo. Os moradores que vivem aqui em frente chegaram até a colocar uma placa pedindo para que as pessoas colaborem. Mas, pelo que podemos observar, está cheio de entulho, galhos, capim, lixos de diversos tipos. E outra situação se complica ainda mais. Aqui na rua Pucarana, quadra 66, é a falta de luz. Naquele poste ali, por exemplo, já são três meses sem iluminação. A noite aqui é a maior escuridel. Eu nem abro o portão à noite, de medo, porque aqui é muito escuro. E sem contar com esse matagal aqui na frente. Porque dizem que isso aqui é para ser uma praça. Só que eles não estão cuidando dessa praça. A Janilda e o marido já ligaram na prefeitura de Trindade, mandaram mensagem por aplicativo e ninguém apareceu nem para roçar a área. Fazer a prometida praça, então? A gente já pediu, já mandou mensagem várias vezes, questão do lixo também, da iluminação. E a gente não tem retorno. O Pedro lembra que o Jardim Marista não tem opção de lazer para idosos e crianças. A praça com equipamentos de ginástica, brinquedos, melhoraria a qualidade de vida no bairro. Praça, uma quadra de esporte, alguma coisa assim, para em vez das crianças ficarem aí, né? Fazendo coisa que não pode, alguma coisa assim, fazer uma coisa de lazer mesmo, né?